Hoje iremos começar uma nova série de Jujutsu Kaisen, só que essa série vai ser totalmente competitiva. Vamos estar sobrevivendo em um mundo de Jujutsu Kaisen, sendo um inimigo de todo mundo. Pra quem não tá entendendo nada, eu vou explicar. A cada kill você ganha 3 pontos, e a pessoa que tiver mais pontos no final vai ser o grande vencedor. Então sejam todos bem-vindos a Jujutsu Kaisen Desafio Shibuya. Então bora lá rapaziada, que finalmente vamos começar a nossa aventura aqui no mundo de Jujutsu Kaisen. Tá, vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui carecão, todo musculoso, sem nada. Bom rapaziada, é porque aqui nessa Adam a gente pode criar o personagem. Então é só vir aqui, abrir o menu, que eu posso estar criando o meu personagem. Ó, eu posso até pra colocar uma cicatriz, né? Tá, assim ele fica muito feio, assim ele fica... De a hora, vou deixar aqui desse jeito essa cicatriz. O cabelo, eu vou estar escolhendo o do Itadori. Será que não tem um cabelo que seja um pouco mais feio? Ah, eu vou estar com o do Itadori assim não, ficou da hora. E eu acho que tá perfeito galera, estou criado e aqui na minha mão tem simplesmente um livro. Chamado Handle of Inata. Esse livro serve pra eu pegar a minha habilidade de Feiticeiro Jujutsu. Então vamos ver, espero que eu venha com uma habilidade boa, Randle. Uou, peguei da fala amaldiçoada galera. Isso daqui vai ser muito útil pro PVP. Antes de tudo, eu já vou sair daqui de perto galera, porque o PVP ele fica aberto 100% e eu quero ser a primeira pessoa a ir ali naquela vila, porque pelo menos indo naquela vila eu consigo pegar alguns itens com os village, pegar minério e até mesmo comida. Eu só tenho que tomar cuidado com essas maldições que tá nascendo e o bom que eu posso chegar lá rapidão usando esse dash. Até daria pra usar o dash né, se eu soubesse né, mas tem problema não. Mas beleza, chegando aqui eu já consigo achar um pouco de comida, mas eu vou deixar comida pra pegar por último. Eu quero ver se dentro das casas do village eu encontro alguma coisinha. Com alguns baús que tem alguma coisa, mas pelo que eu tô vendo tá tudo vazio. Tá, e pelo que eu tô vendo aqui não tem casa de ferreiro galera, então talvez esse daqui seja um pequeno problema. Sem casa de ferreiro eu não vou ter minério. Bom, mas pelo menos eu já consegui aqui uma maçã e eu vou tentar subir ali pra cima que tem mais casas. E aqui em cima também não tem casa de ferreiro. Caraca, é uma vila muito grande e não tem ferreiro mano, que raro. Será que isso daqui é o ferreiro? Não, não é o ferreiro, mas eu consegui pelo menos uma armadura de couro. Mas eu realmente queria o ferreiro pra conseguir achar algum minério. E rapaziada, bem aqui atrás de mim, aqui na frente, tem um portal. Isso é óbvio, mas o portal pode me levar pra várias outras estruturas. E aqui mano, espero que seja da loja. Será que é a da loja? Mano, eu vou tentar arriscar galera. Eu vou tentar arriscar porque se for a da loja eu me dei bem. Vamos ver e perfeito, estou aqui na loja. Oxi, até o Gabi está aqui comigo cara, ele teve a mesma ideia que eu. Mas essa daqui galera, é simplesmente a nossa lojinha de jujutsu. E falando com esse maninha aqui, ele me vende algumas espadas. Mas a espada, nossa, eu só consigo comprar essa espada ou essa daqui. Cara, eu vou comprar a espada de 5 mil e ainda sobrou 4.400. E eu quero ver se eu consigo comprar alguma armadura. Oh, eu consigo comprar o kit completo do Itadori galera. Agora se eu não me engano eu venho aqui e eu consigo colocar a armadura. Eu só não sei onde é. Será que eu não cheguei a comprar? Bom, o dinheiro foi gasto. Eu só não sei porque eu não estou com a armadura. Será que eu estou? É, eu estou sem a armadura. Então eu tenho que aprender a colocar a armadura. Bom rapaziada, como o PVP é ativo 100% do momento. Eu acho que eu vou farmar pra tentar liberar meus poderes. Até porque se eu vim aqui em Curse, eu só tenho esse ataque aqui. Eu consigo usar dois ataques. Que no caso é o Explode e o Stop. Esses dois eu já não consigo. Eu quero estar vendo aqui o Explode. Esse bicho é forte? Eu não sei se eles é forte. Ih, eu não tenho Master. Mas ó, eu consigo deixar pelo menos eles parados. Usei a fala amaldiçoada. Ele está parado. E agora é só eu bater nele aqui. E eu dou um dano até que favorável. O único problema é que se for dois eu não consigo vencer não galera. Se for dois vai ser bem difícil. Está no cooldown meu poder. Meu Deus do céu, corre. Corre, 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 corre. Meu poder está no cooldown. Vamos lá. Usa. Usei. Não, usei. Todo mundo ficou parado. Tá, vamos tentar bater esse daqui que é primeiro mais fraco. Vamos, 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 vamos. Antes que os bichos começassem a mexer. E perfeito, derrotei o primeiro. Tá, agora vamos tentar derrotar o segundo. Nossa, se isso acontecer seria óbvio né galera. Mas eu já consegui derrotar um mob. E com esse mob que eu já consegui derrotar, eu acho que eu consigo até aumentar algum status. Tanto que eu tenho esse YP. Eu vou aumentar a resistência. Eu acho que o mais inteligente é aumentar aqui a resistência. Confirmar. Eu acho que eu não consegui aumentar nada. Ó, mas eu vou tentar aumentar aqui dois. Ó, gastou YP galera. Bom rapaziada, eu upei. Tanto que se vocês olharem ali, minha resistência já está seis. E outra coisa que eu aprendi também é que vindo aqui ó, é só eu clicar aqui em algum lugar. Coloca a roupa do Itadori e continua. Eu acho que isso aqui vai servir como armadura cara. Até porque eu não queria ter gastado dinheiro à toa. Mas se não servir eu vou ficar muito triste. Aqui tem desses bichos aqui que é bem fraco. Eu vou tentar paralisar os dois. Eita, vamos. Paralisei. Agora é só eu bater aqui. O meu próximo lugar que eu vou upar galera, vai ser a força mano. Vamos, porque pra conseguir derrotar esses bichos aqui. É, é bem difícil galera. Como vocês viram. Vai ser bem difícil derrotar esses bichos sem estar upando a minha força mano. Mas calma. Eita, eu tô no cooldown. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu galera. Tô correndo, tô correndo. Tá, mas se for só um eu consigo. Ai, mas o problema é que eles andam em grupo. Calma, deixa os dois. Parei os dois. Que? Ele tá parado e me acertando? Vamos, 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 vamos. Beleza? Tá, eu acho que sem ter força não vai dar certo galera. Sem ter força não vai dar certo. Ele voltou a andar. Meu Deus do céu. Será que girando dá certo? Tá, não deu certo. Mas volta, 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 volta. Beleza? Tá, paralisei. Uh, agora eu posso subir aqui em cima. Tá, talvez aqui de cima eu acerto eles. Não, não acerto. Mesmo com eles paralisados. Tá, eu tenho que fazer ele subir um bloco. Aí subiu. Putz, mas ele tá logo ali. Tá, mas se eu também descer um bloco, eu acho que eu consigo acertar ele. Aqui ó, desci um bloco. Toma, tô acertando. Tô conseguindo acertar. Nossa, foi o que eu falei galera. Sem ter nada de força vai ser muito difícil derrotar ele. E os bichos não atacam mano. Beleza? Tá parado? Vamos. Nossa mano. Vai ter parado ele ataca cara. Ele acertou de muito longe. Gostei dessa estratégia hein meu amigo. Morreu aí? Não dá certo essa estratégia não Gabs. Não dá mesmo. Não dá certo não. Cara, tá muito difícil de farmar aqui véi. Cara, nem me fale véi. Esses bichos aqui são muito fortes véi. É, então. Eu tenho que vilpar em força talvez pra dar certo. O complicado é que eu não sei nem pegar ponto até agora. Ah, derrotando esses bichos aqui ó. Derrotando eles aqui ó. Você consegue pegar ponto. O único problema é que a nossa espada tipo dá 5 de dano e os bichos tem 250 tá ligado? E eles desistem ó. Eles vêem que tá apanhando e não acertam nós. Eles desistem mano. Cara, logo logo eu tô pensando em fazer uma maluquice entrar naquelas dungeon ali. Mano, eu também tô pensando hein Gabs. Você acredita? Só que eu só vou entrar nas dungeon quando eu conseguir derrotar esses mobs mano. Porque se aqui eu não tô conseguindo derrotar, imagina os mobs de dungeon. É, você tem um belo de um ponto cara. O único problema, não é que tem vários problemas né. Eu não dou dano. Os bichos só andam em grupo. Mas beleza. Gabs, eu acho que eu vou conseguir derrotar um. Cara, eu tô morrendo toda hora, mas tô tentando derrotar um bicho aqui. Eu também tô. Ah, ele tá com 5 de vida. Derrotei. Caraca, consegui derrotar um bicho forte. Talvez eu até ganhei. Eu acho que eu ganhei sim mano. Eu ganhei TP e XP. Sim, ganhei XP e XP. Cara, é complicado que eles andam em bando né, velho. Então é, foi o que eu falei. Se eles não andassem em bando, talvez não seria tão difícil. O pior é que quando eles veem que não tão te acertando, eles simplesmente desistem de você. Por isso que essa técnica de dois blocos pra cima não funciona, Gabs. Cara, realmente eu percebi isso. Ai meu Deus. Eu vou de base, eu acho. Mais uma vez. Você vai? Cara, eu tô tentando acertar o cara no combo aqui. Nossa, mas ele tá bem poderoso aqui, Gabs. Boa. Cara, eu acho que se eu derrotar só mais um desse. Tá, agora eu vou te cruzar. Boa. Eu consigo tá ganhando mais TP, Gabs, pra tá evoluindo a minha força. Derrotei um, derrotei um, derrotei um. Ah mano, não deu, cara. Tô triste, velho. Ah, que é isso, mano. Não sei o que você vai ficar fazendo aqui, mas eu vou é vazar, cara. Ó, boa sorte aí. Cuidado, hein, meu mano. Boa sorte pra você também. Que aqui tá loucura, hein. Bom galera, como vocês viram, estamos com um pequeno problema. E também não é só eu que toco o problema. O Gabs também tá com dificuldade de farmar. Mas eu acho que agora, com esse 130 de TP, eu consigo aumentar o meu damage, mano. Eu não consigo, né. Preciso de YP. E esse YP eu só consigo passando de nível. Bom, então eu já até sei o que eu posso fazer. Então eu comecei a farmar que nem doido, derrotando todos esses mobs usando a estratégia de paralisar e correr. Até eu conseguir um pouquinho mais de YP. Ufa, galera. Finalmente cheguei no nível 3, cara. Derrotei alguns mobs aqui e consegui upar. Agora tenho bastante YP. Então eu vou pegar aqui esses YP e vou tá upando, ó. Como vocês podem ver, eu tenho 4 YP. Eu vou tá upando em damage. Vou tentar colocar aqui 2 em damage. Eita, não foi. E aí, ó. Gastei mais um YP. E o meu damage ali já tá com 3. Só que eu quero aumentar ainda mais, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, eu ainda tenho mais 2 YP. Então vamos colocar aqui, ó. ADD. E não tá gastando. Será que eu não tenho então pra colocar... Ah, já que eu não tenho, vamos tentar colocar aqui pelo menos em speed. É, eu não tô conseguindo colocar em nada, galera. Porque eu não tenho YP. Aquilo que eu vi, eu coloquei em speed mesmo. Até porque eu tô um pouco mais rápido. Minha resistência tá em 6, minha STR tá em 3. Eu acho que meu movimento ali tá em 1. E aqui, galera, tem simplesmente as dungeons. São os portais. Eu acho que se não for no hospital, eu consigo tá fazendo. Porque a do hospital é a mais difícil. Mas eu só quero saber qual é essa. Eita. Vamos tentar ver qual é antes de ir, né? Cara, eu não vou tentar ir na sorte, mano. Mas essas vermelhas aqui dizem que são as mais difíceis. O problema é que não tá falando qual o dungeon é. Ah, só vamos, galera. Vamos ver na sorte, então, mano. Vai ter que ir na sorte. E por favor, não caia no hospital. Nossa, galera. Galera, eu caí no hospital, mano. Ah, cara. Nem adianta, fio. Eu vou logo sair daqui. Essa daqui é a mais difícil de todas. Bom, consegui voltar pro mundo normal. Ah, sério que já tem um bicho aqui querendo me atacar, velho? Volta. Tá, será que ele é fraco? Nossa, ele é grade 2. Tá, vai ser muito difícil derrotar ele. Mas olha o dano que eu tô dando, galera. Eu tô dando muito dano, cara. Que isso? O teu padre em força foi realmente muito inteligente da parte que eu fiz. Então agora eu consigo bater, tirar muito dano dele. Se liga. Aí quando eu voltar ali a minha fala amaldiçoada, que é pra deixar ele paralisado, é só eu usar de novo. Só que ele não tá nem me acertando, galera. Só que o meu dedo já até cansou de tanto ficar batendo aqui nesse bicho. Ele é grade 2, mano. 450 de vida. Caraca, eu tô dando muito dano. Eu espero que eu consiga upar numa boa, velho. Eu espero que eu consiga upar tranquilaço. E olha isso. Eu acho que ele tá perdendo mais de 20 por tapa, mano. E ele não me acertou nenhuma vez até agora. Muito lento ele. Além de ser feio, é lento. E prontinho, consegui derrotar ele. E não upei de nível. Mas não tem problema não. E eu encontrei outro portal. Cara, eu vou tentar a sorte de estar indo pra mais outro portal. E eu quero ver se eu caio no mais fácil, né? Porque o hospital não tem como, mano. O hospital não tem como ter no level baixo. Eu espero que dessa vez eu tenha um pouquinho mais de sorte. Beleza, então. Eu vou tentar pular pra ver se dá pra explorar lá embaixo. Mas já pensou? Eu pulo e vou ser derrotado. Uh, que da hora. É o T-End. Mas será que tem alguma coisa aqui no T-End? E será que se eu derrotar a Enderman, eu consigo ficar mais forte? Vamos ver. Se o Enderman conta pra XP. É, ou simplesmente sou derrotado pelo Enderman. Mas ali tava bem bugado, mano. Até porque essa addon ainda nem lançou, galera. Estamos jogando ela sem lançar, mas com certeza vai ser arrumado. Bom, mas eu tenho que tomar cuidado porque logo, logo o PVP vai tá valendo. E eu não sei nem se eu já tô conseguindo liberar esse poder. Será que eu tô conseguindo? Vamos ver. Uh, não consigo. Eu tenho que ter 200 de maestria. Minha maestria ainda tá no... É 200 de maestria? Nossa, eu tenho que ter 200 de maestria. Minha maestria ainda tá... Nossa, só no 15. Bom, pelo menos eu ganho 1 de maestria cada vez que eu uso. Isso é bem de boa. Fora que o meu poder é bem útil. Bom, já sei o que eu posso tá fazendo, rapaziada. Eu acho que eu vou tentar pegar nível 4, pelo menos, pra upar minha vida. Já que eu já upei força e resistência. E vou tentar farmar pontos, galera. Até porque quem fazer mais pontos por episódio, se eu não me engano, ganha algum item ou alguma coisa assim. Então, eu... Olha, os bichos andam tudo junto ali na água. Vai ser um perigo lutar contra eles. Eu acho que eu vou derrotar alguns mobs só até pegar nível 4. E já vou sair pra treta, mano. Ufa, galera. Finalmente cheguei no nível 4 depois de derrotar alguns mobs. Então deixa eu subir aqui em cima dessa árvore. E agora eu vou pegar aqui, ó. E upar o meu status em vida. Eu vou tentar upar tudo em vida, só pra ver se vai dar certo. Vamos ver se foi. HP subiu. Nossa, eu upei muito. Meu Deus, eu tô com muita vida, cara. Eu tô com muita vida. Bom que os jogos comecem. Mas peraí, 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 rapaziada. Antes de eu estar indo pro PVP, eu tenho um desafio pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a curtir o vídeo em apenas 3 segundos. E quem conseguir, deixa o comentário que eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá. 3, 2, 1... E deixa o like. Bom, agora que você já deixou o like, eu posso ir atrás e fazer algumas kills. Tá, tô até aqui próximo do spawn, galera. Pra ver se eu encontrar alguém, mano. Porque se eu encontrar, eu vou tentar fazer uma kill. Usando meus poderes. Então eu tenho que até esperar esse poder aqui carregar. Porque ele vai ser crucial pra eu conseguir derrotar alguém. Tá, vou tomar cuidado. Vou pular usando dash. Tem que tomar cuidado também pra não ser derrotado. Não ser derrotado não, né? Mas pra não tomar dano de algum mob. Mas será que aqui na vila tem alguém, cara? Eu acho que não tem, não. Mas eu tô realmente com medo, galera. Tô tenso, mano. Assumo que eu estou no meu momento de tensão. Pra ver se eu encontro algum player por aí. Mas ali no spawn eu não tô vendo nenhuma movimentação. Ah, mentira que esse bicho veio até aqui, mano. Nossa, tomou só um. Só pra deixar de ser bobo. Tá, tô vendo uma pessoa. Tô vendo uma pessoa por ali. Tá, já usou aqui o pulo. Bom, vamos lá. Quero ver se ela vai usar o poder. Usei o meu. Beleza. Agora é só bater. Ai, vamos. Nossa. Tá, vou tentar girar na... Nene. Nossa. Eu acho que vai dar. Ah, ele me paralisou também. É, galera. Cara, eu infelizmente fui derrotado, mano. O Herbert conseguiu me derrotar. Mas o que você tá fazendo aqui? Então, então, velho. Eu ia chamar o C pra bater um papo antes da luta, tá ligado? Mano, eu fiquei com medo. Você já tá cheio de marca de batalha. Ô, mano, eu sou todo... Ah, tá ligado, né, mano? Me estergojou, né? Ah, pode crer. Ô, me tira uma dúvida. Quanto você tem de STR? Mano, eu tô com... Doze de STR. Doze? Doze, rapaz. Eu foquei em o Power STR pra bater mais nas maldições, tá ligado? Ah, você tá com quanto de nível? Tô nível cinco. Eu venho aqui em status, tu fala que eu tenho dois de YP. Mas eu não consigo parar em nada, tá ligado? Upa de um em um. Comigo também aconteceu isso. Aí eu peguei de um em um, aí desbugou. Mas tipo, zero, zero ou um... Um, um, um. Um, um, um? Calma aí, vou tentar. Se der certo, eu vou falar que você é uma lenda. Ó, eu acho que eu upei em um. Vou colocar mais um aqui. Se der certo, eu vou falar que... Mano, você é o maior lendário de todos. E aí, deu certo? Mano, eu não tô nem conseguindo puxar, velho. Mas eu acho que deve ter dado certo. Mano, deu certo. O STR tá em quatro. Não, não, o STR tá em quatro. Eu consegui upar um. Só que tipo assim, quando eu clico aqui em upar e eu tento aumentar aqui, tipo, o damage, não fica no um, fica indo pro zero. Ah, entendi, velho. Ah, agora eu upei, mano. Cinco de STR, cara. Ah, agora sim. Ah, agora o pai tá supindo, cara. E eu recomendo muito upar vida, viu? Upar vida eu tava compensando demais, velho. Então, eu tava com 90 de vida. Só que quando eu tirei o PVP com você, eu tava com 40, cara. Eu tava nem com 90. Não, deu mole demais, velho. Se você tivesse vindo bater um papo comigo, você teria que... Pelo menos, não sei, desganhado. Mas pelo menos a vantagem você teria que ver. Ah, tô ligado. Mas e aí? Você quer bater aí um PVPzinho ou outro? Ah, eu acho que arriscado demais, né, mano? Perdeu os três pontinhos que eu ganhei. Vamos deixar pro próximo? Você acha arriscado? Eu acho arriscado, velho. Mano. Não, quer saber? Vambora, vambora. Ah, agora você me deixou em choque, cara. Não, só três pontos. Vambora então, velho. Vai, quando você falar já, então. Então pode falar? Pode. Não demorou, mano. Nossa, beleza. Tá, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Ah, mano, você tem dois ataques. Você tem dois? Tenho não, mano. O que você fez? É por causa do dash. Ah, é verdade. Eu tô parado ainda. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Nossa senhora. Sai. Mano, é muito tenso, velho. Beleza. Ah, mano. Quanto de vida, velho. Véi, fiquei com 73 de vida ainda. Ah, não dá. Você tá mais forte. Ah, mano. Eu tô triste, mano. Eu vou embora. Fanei, hein? Nove pontinhos. Crazy. Não, eu vou embora. Tchau, cara. Eu não quero mais falar com você. Ah, aqui é uma dica pra você. Eu acho que você... Eu não sei se você já reparou. Se você segurar o combo... Ó, sai de pé, sai de pé. Se você segurar o combo, é muito mais lento. Se você apertar várias vezes, olha a velocidade do atalho. Eu não sabia. Eu tava só batendo assim, ó. Tipo, que nem doido, ó. Cara, então eu posso chegar aqui e meter um... Caraca, eu posso meter um jitter-click com o botão direito? Exatamente, velho. Fica muito mais rápido. Nossa, imagina aí eu fazendo 14-click por segundo com isso aqui. Eu descobri isso agora, velho. Pois é, mano. Tá, velho. Muito obrigado pelas dicas. Mas assim, Herbert, saiba que amanhã eu vou vir te caçar pra pegar esses pontos de volta, meu parceiro. Meu amigo, você não vai conseguir não. Mais sorte, ó. Não vai, mano. Eu vou passar a noite aqui farmando, cara. Vamos ver, então. Também vou. Demorou. Desafio lançado.